Por as primeiras a chegar, as meninas estão chegando agora que compraram tudo delas, aí vai começar uma guerra pelo espelho. E eu tô só aqui, ó, avisando, gente, termina, gente, a gente vai dar 11 horas da noite, e nada de ninguém ter terminado. Minha roupa, eu não fui... Ixi, Maria, eu não fui comprar minha roupa, não achou, aí eu tô... tô não, né? Achei uma calça ali branca. Aí, vou misturar com a roupa ali que eu já vi. E vai dar certo. E o povo ainda não chegou, porque já era pra ter, essa hora, o novo líder, a nova líder. Mas ninguém chegou ainda. E a festa já começou. Mamãe já tá pronta. Eu também já tô pronta. Calma, peraí. Miguel chegou agora, até chegou. Tamo organizando aqui a prova, a última prova. Aí eu pedi pra fazer todos com a coroinha, caso eles fossem líder, pra ficar maior. E eu vou continuar usando as outras mesmas estalecas de quem não é líder. Gente, eu vou dar cinco minutinhos pra vocês, porque nós vamos fazer a prova do líder. Todo mundo tem que parar o que tá fazendo pra prova do líder. Tá. Bora, bora, bora agilizando. Cinco minutinhos, começa a prova do líder. A última prova pra definir quem vai ser o líder. E aí, boa semana. E muitos de vocês estão se arrumando pra ficar no taco nada, vocês sabem, né? Achei que errei. Quem será, hein? Eu não vou tirar dez. É, quem tira dez não fica, não tá com nada. Inclusive tá ali, ó. Não tá com nada aqui, ó. Já tá? Aqui, ó. Pra isolar da festa. Que lindo, né, gente? Vai pra festa. Eu mudei. Não iam. Mas vão ficar lá, só na água, isolado, porque da outra passaram por cima da minha regra. Então, dessa vez, não vai ter isso. Então, boa sorte. É isso. Tu tá com nada. Tá chocado? Vai ser arrumado. Só tem cinco minutos pra começar a última prova do líder, viu? A última prova do líder, não. A última prova da semana. Entendeu? O que falou com o Deboche, eu não entendi. Ó, o quarto aí. Ó o quarto, como tá bem organizado, hein? Graças a Deus. Amém. Quanto foi que deu tudo, hein? Numa loja deu dez. Numa loja deu sete. Na outra deu oito. Acho que oito o quê, não? De direção. Sério, juro. Eu não lembrei essa nota. Deu sete mil. Só numa deu sete mil, que foi na Tome. Na Adidas deu nove e poucas. Todos os meninos compram na Adidas. Mas que nunca foi na Tome? Tu comprou o que a mais, Euron? Nada. É exclusivo, ó. É ele que o mais caro foi dele, ó. Mil e setecentos. Ah não, amigo. Tem do Homem-Aranha mancha? Do Homem-Aranha. Só tinha... O cara disse que é exclusivo, ó. Ei, mas tá lindo. Eu não tô agretando que tu comprou. Ele é 4D. Ultra. Ele ficou olhando, fiquei com o dono, hein? Eu vou fingir que eu não tô vendo. E só hoje, aí depois eu vou deixar assim no meu quarto, se dá pra casa. Hã? Oxi. Vou subir, né? Porque ele acaba de sair, vou molhar bem rapidinho. E na Adidas, quem pagou tudo foi o Miguel. Ah, mas ele trouxe um bocado de lucro pra cima também. Foi. Eu tirei esse negócio da cabeça, porque eu já tô suando. Não tá funcionando o ar-condicionado nem o ventilador. Tá toda a gente aqui em casa. Tô aqui com os envelopes na mão. E a prova de hoje é sorte. E eu tô com as caixas aqui do lado também. Todos os envelopes, com exceção de um, vai tá assim, ó. Nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E um envelope só, vai tá dizendo assim. Você é o novo líder. Eu vou colocar assim, eu vou colocar a liderança. A liderança é sua. E quem puxar o envelope certo, da caixa certa, é o novo líder. Então eu vou escrever aqui e eu vou mostrar só pra vocês. Vocês vão saber qual é a caixa que tem o envelope certo, tá? E outra coisa, se sair de casa, lembrando que... Estou suando. Quem tá não tá com nada, é só água. Do banheiro pro espaço não tá com nada. Eita, apareceu uma mãozinha ali, ó. Entendeu, né? Nada de beijar ninguém, nada de ficar com ninguém. Não pode sair da área isolada. Quem não tá com nada, não pode ir beijar. Porque vocês não vão ter acesso a parte lá de fora. Não vão ver ninguém, vão ficar isolados nem lá atrás. Aliás, quem for, né? Então, boa sorte aí pros líderes. E arrasem. Eu ia fazer o seguinte. Eu, pelo esforço dos dois líderes, eu ia deixar os dois já certos não tá com tudo. Deixa molhar os dois. Mas eu não vou fazer isso. Porque tem que ser por esforço mesmo. E um tem que ganhar e o outro tem que perder. Eles têm que aprender isso. Com exceção de Raira, que tirou 10. E já tá automaticamente não tá com tudo. Que delícia. Na próxima vez vocês estudem pra ver se consegue tirar o 10. Porque eu vou fazer coisa melhor que um conhecimento, amor. Estudei, entrei 10, fechei e arratei. Quem tá pronto tá. Quem não tá, fica. Eu tô pronto. Quem foi que tá de bico? Nossa, é zíper de merda. Ah, eu acho que é um estilo. Se não, vai assim. Lança pra mostrar a tatuagem. É. É sério. Que importar na festa, tá? Não tá com tudo, bebê. E tá bebendo. Olha aí, ó. Novo estilo, gente. Palmas pra Dailani. Olha, sério. Não, velho. Lança o tendente, Dailani. Seja mulher. Ah. E agora, Camila? E o outro? Eu, eu, eu... Já fez... Maquiagem. Agora cabelo. Vocês ficam aí. Depois vocês chegam lá. Não, mulherão. Bora, meu lindo. Bora. É do contra, né? A festa é do branco. Puxa o bichinho. Puxa, mas quanto que eu tenho que fazer igual que vocês? Puxa o bichinho. Meu Deus. O bichinho tava suando pra achar sua roupa. Ele escolheu com tanto carinho. Eita, como baba. Já tá indo com o outro. É o quê? Não. Vamos? Bora, bora. Já vamos descendo, bora. Tá marginalizando? Bora. Bora. Coragem é essa? Eu não vou saber o que dá faixa da caminharal. Ela tá com coragem. O black e a meia do white. Então, quer dizer que a gente tem preto e esbranço. Ah, mulherinha. Vamos, mulher. Meu dinheiro não me desificou, né? Tamou, esta. Aqui, eu trouxe o dia ontem. Tava com ela. De 10 mil reais sobre só isso? Eu bebi um monte, hein? Eca, gente. Faz isso não, gente. Vamos. Meu Deus do céu. Eu tô mostrando que eles estão com fome, que você não dá comida pra eles. Bora, minha linda. Vai fazendo atrasada no meio do caminho. Oh, gente. Leva a liguinha. Leva a liguinha. Vai, ajuda ela. Pegar as corrages da menina aí, gente. Só alguma. Porque vocês não vão descendo. Sabe por que o elevador não cabe todo mundo? Oh, senhor. Passa a menina no elevador. É o quê? Todo mundo quer esperar na mesma coisa. Que ele é o elevador passeando. Treta, Iton. Iton, treta. A namorada de Pedro. A namorada de Pedro lá do desce arrumando é aí. Aí fez. Que namorada não foi. Então eu nem me ajudava. Ah, eu tenho que virar maquiadora. E tu, você viu que ontem ele falou que voltava só pra quebrar a moral dele. Eu não deixei ele voltar. Eu vi. Chocado. Gente, vamos, gente. Sem bico, Dailani. E aí, minha nova líder. Quem você escolhe pra ir no carro? Cinco pessoas contando com você, viu? Tá, eu vou na frente, no meio. Aí, do meu lado, vai Camila. Do outro lado, vai... Dailani, que não é ela? Chegou agora. Ali de bico. Nossa tendência. Atrás vai Miguel e... Kathleen. Pronto, vai Miguel e Kathleen. Olha aí, foi boa. Foi boa. Eu vou se comportar direito. Nossa semana, a gente vai encaixando no carro. Mas se ficar direito... Foi boa, foi boa. Vai tirando, né? Foi boa. Falando o resto, vão todos os outros carros. Vamos dividir na aí. Vamos lá, foto atrás, Vieiro. Né, Doninho? Vamos lá, vamos nesse aqui, não. Vamos nesse aqui. Tu gostou? Tão bonita. Mostra lá na torragem hoje toda. E bora de festa da nova líder, né? Tô muito feliz aí. Tá louco. Tem comida pela merda, né? Vai entrar por outro lugar. Não sei o que tem, amor. Eu só mandei... Mandei aquele anjo de Deus. Tá ali, ó. Eu filmo já ela. Quando a organização fechou pra mim, que eu tava só o pó. Eu não me meti em nada. Eu só deixei ela fazendo. Eu não sei o que tem. Ela não me mandou foto, não me mandou vídeo. Você tão linda. Essa vez não me mandou nada. Não foi, mulher. Tu não me mandou nada dessa vez. Mandou vídeo, não me mandou foto, mandou nada. Então ela se quer surpresa. Passada, espero que goste. Você tão linda, eu vendo a cara dele. Ela não tá com nada enroladinho na faixa. Seja bem-vindo à sua festa. Meu Deus. Olha que o espaço tá com nada. Abre. Tá com nada. Tá com nada. Tá com nada. Tá com nada. Olha, olha o aparelho. Ó. Não pegou. É só o que vocês podem hoje. Não pegou, não pegou. Tá chorando, menininho. Banheiro, né? Quem é? É o Gabi? É sério? Deu Nutella? Deu Nutella? Para, Gabi lá, Gabi lá Você não quer o meu, sou joelho Eu sou joelho, não perma Machu é porrazinha, a truma é boinha A truma é boinha de mamãe A truma é boinha que tudo está batalha A truma é boinha de mamãe Vamos ver, cadamos o cabelo de cima da casa Eu não falei nada dela, é, agora quer não deixar É o que? Não pode sair não É o que Miguel? É o que Miguel? Vai, vai Vira a filha dela Tá bom já É o que Miguel? Tem ela aí, ó Tchau Pior que tu tá com tudo, né? Quer tirar quem desse carro? Não, não pode tirar não Só se arrocha aqui Entra, se arrocha aqui Só tem homem no carro esse? Eu quis falar Vai Olha o outro, olha o outro Raia, olha pra mim Raia, olha pra mim e fala Eu olho, eu falo E fala assim, irmã Irmã Eu vou Eu vou Se comportar Se comportar Porque você é a líder Porque você é a líder Tá bom, bateu Tá bom, respeito, né não? Eu não Pra comer, euro Bora, 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 bora Se ajeita aí, euro É o seu Eu que fiz, tá? O meu tá na panela ainda Tá quente Bota o travesseiro embaixo Tu que fiz? Eu que fiz Com toda a mão do mundo Tu que fiz? Segure direito Eu vou ganhar uma almofada Direito, ó É gostaria, hein? Gente, a minha barriga Direito Nossa, gente Eu tenho miojo Vamos derramar Vai queimar Isso, sobra Miojinho de boa, né? Pra finalizar o rolê E por agora? Bobô 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 Tá delícia o miojo Meu mãe fez pra tu? Tá Tamo aqui comendo miojinho Tá Miguel aqui acordado Comendo miojo croco Miguel, tem umas invenções, viu? Tamo comendo miojinho Outros já dormiram Malandro meu lasanha Miojo Meu foi tudo Tamo aqui E por agora, filha? Bobô 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 Brown 11 21 23 23 22 23 23 25